Fazer psicanálise não é a mesma coisa que fazer filosofia da psicanálise. A interpretação psicanalítica tem uma característica muito singular que Freud vai descrever 25 anos depois de criar a psicanálise, porque primeiro ele faz a interpretação psicanalítica, depois ele vai descrever o que ele está fazendo, ele descobre um saber sem saber o que ele está descobrindo. Ele vai chamar de uma inusual conjugação de investigação e cura, que ao mesmo tempo que se investiga o sentido do homem, do mundo, da cultura, se promove a cura. No Brasil, a gente tem alguns pensadores que deram carne a essa ideia do Freud, e um deles é o Fabio Herrmann, que passa 27 anos produzindo a primeira metade da obra dele, na qual ele cria conceitos para descrever esse método investigativo. O principal desses conceitos é o de ruptura de campo, que é um conceito que resolve o problema da prática com a clínica. O psicanalista está sempre em relação com alguma coisa ou com alguém. Ele não trabalha sozinho. Ele, por exemplo, pode trabalhar num consultório, num hospital, numa escola, com o objetivo de produzir algum tipo de interpretação, de fazer uma intervenção. E esse trabalho é a clínica. A etimologia grega da palavra clínica é inclinar-se na direção do mundo. De fato, é um erro a gente separar psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia escolar, porque o fazer clínico pode acontecer em qualquer um desses ambientes. Uma coisa é o lugar onde isso acontece, outra coisa é o método, a forma do conhecimento. A interpretação psicanalítica tem, então, uma singularidade que define o fazer da psicanálise. E psicanálise é isso, é essa investigação e cura que acontecem juntas, e não cada uma em um momento diferente. A Casa do Saber permite uma grande flexibilidade ao professor para pensar temas muito importantes para o nosso mundo contemporâneo e que permite uma relação muito direta com o público. Por isso, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho